E aí galera, aqui quem tá falando é o Dani e eu voltei. Eu sei que vocês sentiram muita saudade de mim, tá gente? Eu tava na minha semana de provas, mas agora eu voltei e o canal vai voltar a postar vídeos. Então vamos falar do Ictiosauro. Já escrevam nos comentários o animal que vocês querem que eu desenhe na semana que vem e o que vocês querem que eu fale no próximo Pro Historic World, pessoal. Então é isso, vamos ao vídeo! Esse psívoro viveu desde o Ratenjiano até o Cinemuriano do Jurássico. Ou seja, 200 milhões até 190 milhões de anos até agora. Ele alcançava 2 metros de comprimento. Nós temos fósseis dele por vários países dentro da Europa. E temos muitos, muitos espécimes. Temos até impressões de pele que mostram o formato da cauda e das barbatanas. Agora, falando sério, gente, vocês acham que isso aí parece mesmo um golfinho? Quer dizer, eu não acho tão parecido assim quanto vocês costumam falar. Mas deixa pra lá. O que realmente aconteceu nele foi uma evolução convergente que fez ele ficar parecido com os golfinhos. Porque realmente essa anatomia de peixe é a anatomia mais eficiente pra viver na água. As análises mostram que ele obviamente era um réptil. E que na verdade os ancestrais dele desistiram de viver na terra pra viver na água. Só que as mudanças foram tão grandes que agora não dá mais pra retornar pra terra firme. Mesmo tendo olhos muito eficientes, análises auditivas dele mostram que ele também era muito bom para escutar. Então ele provavelmente usava isso pra caçar. E sim, eles davam luz a filhotes vivos. Eles eram vivíparos. E o filhote nascia primeiro com a cauda pra não se afogar. E é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir. Se inscreverem no canal. O canal tá crescendo. Estamos quase alcançando a meta. E votem o próximo animal que vocês querem que eu fale para o Mesozoic Park da semana que vem. E é isso. Fui!